A marca, ela é a marca, a gente está na nossa sempre, sempre na verdade. Sempre. Cadu de lixo, um leque do lixão, um quadrilhão, um quadrilhão, um sol. Essa é a resposta. A gente vai encontrar. Tem um sensibilidade para encontrar a solidariedade. Nem seja. Nem seja. A gente vai encontrar. Vai tocar aqui, viu? Nestor, violina pode não agir do mundo, né? Mas é difícil, hein? Tem que estudar bastante. Vamos lá. Ao vivo, a mãe. Vendo a mãe transformada. Vou passar aí agora, porque eu quero que eu sou tinta. O orgulho dessa filha maravilhosa que vai tocar pra você. Minha rainha chucata. Não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Olha, para mim mesmo a sentença. Um beijo na mão. Não é tudo. Está tudo. Tudo. Acabou. Vamos fazer isso. Olha. Olha. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí